Olá, meus amigos, venho falar de cinema novamente. Fui ver Holmes and Watson, um filme de Ethan Coen. E fiquei, é uma comédia, com o Will Ferrell e com o John Rayleigh. E fiquei um bocadinho desapontada na medida em que estava à espera de uma coisa mais cómica e um pouco mais bem feita em termos de humor. E não foi feito assim. O cenário de Londres do século XIX, a roupa, tudo o que estava por fora da ação estava perfeito. Mas eu penso que foi errado da parte do realizador, que é um realizador bastante conhecido, o Ethan Coen, de este país não é para velhos, salvo erro, e quatro cartazes à beira da estrada, que eu me lembro agora. É que ele misturou muita coisa, pôs muitos sketches, muitas peças humorísticas e acabou de ficar bastante confuso. E não resultou. O facto da rapariga que era a empregada de limpeza do Holmes e do Watson, que era uma boa rapariga ignorante, inculta dos subúrbios de Londres, de repente vira uma mulher má que quer matar a rainha. Uma transfiguração tão grande não faz sentido. E não passou para quem está a ver o filme a razão exata para aquilo acontecer. Apesar dela querer, supostamente, agradar ao pai, mas não faz muito sentido. A personagem que ela fazia antes, de empregada da casa, estava mais consistente do que depois. Seja como for, às vezes, quando se quer fazer muito, às vezes as coisas não resultem. O bom é inimigo do ótimo. Tudo o que é, às vezes, a mais, nós queremos fazer tanta coisa, misturar tanta coisa, para ficar ainda melhor, às vezes só prejudicamos depois o bolo final. Eu acho que foi o que aconteceu com este filme, que apesar de ter um bom cenário e a dresser estar muito bem, tocou por isso. E é um tipo de filme que eu pensava que estes, que fazem parte dos irmãos Coen, não fizessem. E fizeram este tipo de filmes, ou pelo menos, eu não conheço. Mas, seja como for, eu gostei do filme, eu daria a nota 7, não 10. Há alguns filmes que eu gosto bastante, estes, ficou um bocadinho aquém pela misturada que ele colocou no próprio filme. Imaginem-se que eles até pôs um protagonista, o vilão, no Titanic, que apareceu no Titanic. Ele até aí, esse apareceu no filme. Achei aquilo, assim, um pouco bizarro. Seja como for, vão ver o filme, se querem também passar um bom bocado descontraído. Há partes, realmente, bastante engraçadas. Mas, não resultou tão bem como eu esperava. E, é só. Beijinhos. Até à próxima. Ao vídeo e ao livro. Tchau. Tchau.